As imagens foram gravadas de uma casa de agropecuária que fica na avenida Castelo Branco, em Goiânia. Para não deixar pistas, o ladrão estraga a câmera de circuito do caixa da loja. De lá, ele levou 600 reais. O ladrão entrou pelo telhado. Ele provavelmente usou alguma ferramenta para conseguir tirar todos os lacres aqui do telhado. É coberto por uma folha de zinco bastante resistente, mesmo assim ele conseguiu entortar. E pulou aqui no forro. Olha só o estrago que ele causou aqui na loja. Quantas folhas do forro ele tirou. E até esse estrago veio para a sala de reunião aqui da loja. Olha só a parte de cima como ficou. A câmera de circuito que grava aqui as imagens, agora já está novamente instalada, mas o ladrão teria tirado essa câmera e vindo aqui para essa sala, onde estava um computador, um notebook com todas as informações da loja. Como foi que vocês encontraram a loja, principalmente essa sala aqui, quando vocês chegaram para trabalhar? A sala aqui toda revirada, já sem o computador, um computador que a gente utilizava bastante para serviço da loja. E com o teto todo rompido, todo estragado, e sentindo falta do computador e de dinheiro do caixa. A ação do bandido continuou por aqui. Ele desceu todas as escadas, veio aqui para o térreo, que é onde funciona mesmo toda a venda, e entrou aqui no caixa. Daqui é o que mostra nas imagens. Ele agacha, mexe em alguma coisa aqui embaixo, que é onde tem o computador, percebe que está sendo filmado e arranca a câmera. A Avenida Castelo Branco é bastante movimentada em horário comercial, mas, segundo os comerciantes, para fechar a loja, precisa até de segurança particular. A gente aciona eles para que? Para eles acompanharem a gente até o fechamento da loja, para que não aconteça nenhum problema. E os bandidos entraram várias vezes também nessa loja de semente. Eles tiveram até que colocar esse reforço aqui na porta, porque os bandidos conseguiram arrombar pelas trancas aqui. Eles quebraram, levantaram a porta e daqui levaram o que conseguiram. E não foi só essa vez. Aqui também já entraram pelo telhado. Dessa vez o telhado levou computadores, levaram mantimentos como material de limpeza e outras coisas. E o prejuízo é muito grande, né? Até porque você estava falando que eles entram aqui e assaltam até os clientes. Até os clientes. Teve uma vez aqui na frente da loja que assaltou um cliente e levou um relógio de ouro dele. Quem trabalha por lá, pede mais policiamento. De vez em quando vai ver uma polícia, para um carro em frente em algumas lojas aqui, mas mesmo assim é meio raro, com tanta frequência. O policiamento aqui na área é muito pouco, inclusive não só apenas na Avenida da Castelo. Aqui no fundo da loja, da empresa, abriga muitos usuários de drogas, pessoas sem moradia. Acho que deveria dar mais atenção a isso.